Então aqui um safarista que é artista, faz a sua arte dentro da safari. O nome do senhor? Itamar. Seu Itamar. Eu perguntei ao senhor Itamar quando eu abordei ele aqui. O senhor Itamar me disse, eu quando perguntei a ele, de onde ele é? Ele disse, eu sou do mundo. Aí eu perguntei a ele, para onde é que o senhor vai? Ele disse, é na próxima semana Curitiba e para onde o destino me mandar? É esse o seu Itamar. É isso aí mesmo. Muito tempo nessa vida de artista? São uns 35 anos que eu estou nessa vida de artigerante. Não troco essa vida por nada. Tá certo. E a safari, valente? Ah, safari é boa. Do jeitinho dela, vai embora. É, vai embora. Seu Itamar tem ela há muito tempo? Eu comprei em julho do ano passado. Eu tinha outros. Hoje em dia não pode ter nada grande. Aham. Aham. Isso é um problema pequeno, entendeu? Tá certo. Encosta em qualquer lugar, dinâmica na estrada também, né? O senhor dorme lá em cima ou usa só de bagageiro? Não, lá eu boto as telas, né? Eu dormo aqui embaixo. Aqui eu puxo aqui, faço o sofá. Uhum. Fogãozinho, banheirinho. Funciona tudo. Até a mesinha original dela aí, ó. É. Eu estou pintando tudo, deixando de tinta esse negócio aqui. E para contactar o Itamar, caso alguém tenha alguma exposição, queira saber do teu trabalho, tem um contato, um site, um telefone? Pode mandar essa Itamar. Um telefone só, é, 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 da TIC. Certo. É, 98819550, 041. Eu fico mais em Curitiba, né? Mas eu não, não, eu fico lá para fazer revisão. Certo. Um porto seguro, vamos dizer assim, uma base fixa, né? É, eu tive uma família lá que hoje não moro com ele. Eu vivo mais lá na cidade. Tá certo. Tá certo. Bom trabalho, Itamar, boas vendas. Tá bom, obrigado. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL